A CELUÀI A CELUÀI Ainda estou em 6 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 São escolhas 4 voltas Você vai na terceira Quem nunca jogou isto aqui, está bom Você não conseguia escolher o jogo Nós estamos em terceira Dá para pegar o turbo Volta da rétoria Você está muito para trás Está muito, muito atrás Tô andando na contramão aí, maluco. Dirige bem, vai. E você tá acelerando bem? Ah, só tem que apertar agora. Eu me sinto inútil. Ah, vocês estão em 15. Vocês estão caindo as posições. Me sentindo inútil aqui, calma aí. Troca um pouquinho, vai. Acelera um pouco e deixa eu dirigir um pouco. O que a gente vai fazer isso? Vai, rápido. Coloca a acelerada. A acelerada é tipo a 6, já era, meu. Você entrou na água. Ó, já não sou mais do nada, não fui eu não. Né, você que tá dirigindo agora, ele só tá acelerando. Foi no momento da troca, agora fui eu. Agora fui eu. Agora fui eu mesmo. Tô indo. Tô concentrado. Tô chegando. Tá em quarto, ó. Então, já passei o title. Já tô em terceiro, quinto já, quinto. Vocês são a banda que estão mais pra trás todos. Olha lá, se você for eu tô ligado. Porque nas outras bandas tem alguém que tá bem em segundo, em primeiro. Cê tem que acelerar aí. Quem é o Laranja? O Laranja é ele, acho. Não, não. É você que tá bem mais pra trás. Olha ali no mapinha. Ah, eu tô pra trás. Tá em sexto. Tem mapinha pra seguir. Pera aí, vamos lá. Cadê os três primeiro? Agora eu vou buscar os primeiros. Porque agora eu tô em quarto, eu sou o primeiro da banda aqui. Eu vou buscar o resto. Vai, quarto, quinto e sexto. Vocês estão competindo entre si. Aí, bate aí no muro aí. Não precisa nem de muito esforço. Não tá proibido... Trapacear, né? Trapacear. Trapacear. Vai, time. É que não teve a volta de aquecimento aqui, né, velho? A gente começou do nada. Então é difícil. Morri, morri de novo. Ele quer provar que dá pra morrer. Não acredito, mano. Vai, você tá, tipo, muito atrás. Não, volta, volta. Ali é o rio. Lago. Marrom. Perdeu. Perdeu. Aí, Juliano. Você, como jogador de videogame, você é um bom vocalista, cara. É um bom vocalista. Legal. Tá vendo? Ah, eu só acelerei. Eu espero todo. Já que você falou que, como motorista, você é um ótimo vocalista, queria saber, vocês têm um CD na internet, e vocês, enquanto estão preparando o CD novo, vocês estão colocando as músicas na internet. Eu queria saber disso. Vocês ficaram em primeiro lugar no MySpace Brasil. Como que é tudo isso? Como isso tá acontecendo, já que vocês têm tão pouco tempo de banda? Pô, pra gente, assim, é gratificante demais. Tipo, ter uma galera muito gente boa, assim, desconhecida de outras regiões, ajudando muito a gente. A gente, como ela falou, a gente começou faz um ano a divulgar o nosso trabalho, né, pelo MySpace, que foi o principal foco, tirando o Fotolog e outras redes sociais. E, querendo ou não, a galera é a que tá impulsionando a gente. A gente ficou em primeiro lugar essa semana, e, tipo, foi muito bom pra gente. A gente ficou muito feliz. A gente não esperava mesmo, não esperava. Tanto é... O legal é que a gente já tá, pelo menos uns dois meses, assim, se mantendo no top 10 do MySpace. E, pô, pra gente que... Pô, a gente fez o quê? Três, quatro shows? O nosso CD tá terminando de ficar pronto, tá terminando de mixar, tá finalizando, a gente tá correndo atrás dos shows. E o feedback da galera, tanto nos shows, tanto na internet, tá sendo, assim, sensacional. Mais rápido do que a gente imaginava. A gente tá feliz pra caramba, graças a Deus. Aliás, eu queria agradecer a todos vocês aí, que vão assistir aí, pô, que tão dando um apoio pra gente, fodido mesmo. A gente tá aí por causa de vocês mesmo. É vocês que tão fazendo a gente estar aqui, independente de qualquer outra coisa. Lembra quando a gente tava comentando de colocar coisa na internet? Eu te falei, ah, quem sabe aí em seis meses a gente chegue entre os dez, né? E aconteceu muito antes do que eu imaginava também. É uma progressão muito grande. Então, a gente fica bem feliz, né? O pessoal tá apoiando bastante. Então, os shows tão sendo gratificantes também. O show é tudo, né? É o show que a gente mostra, a cara da banda junto com o som, né? Pra mostrar lá pro pessoal, ó. Tamo aí, ó. Tamo aí, pessoal. Tamo chegando aí. E é o que é isso que a gente quer, velho. A gente quer tocar, acho que nada mais. Qualquer onda aqui, se você for perguntar, o nosso olho já diz. A gente quer tocar, quer tocar, quer divulgar a parada e quer fazer a galera entender o que a gente quer falar, entendeu? Isso é o mais importante. Eu aprendi a mudar a cor do carrinho agora. Acho que eu coloquei azul. Agora você corre mais. Mudeu o carrinho e mudeu o bonequinho também. Você tava com o menininho, você pegou uma bonequinha ali. Aí, ó. Aí, ó. Vai. Vai, vai. Não, 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 Taigo. Pra lá, pra lá. Desculpa, não. Eu já não lembro quem é quem, mas... Agora sim, cara. Você é o da direita, não é? Sou ali, ó. De cima da direita. Quarto. Pula. O X pula, tá? Vixe, tem um turbo. Vai, Taigão, vai, Taigão. Você aprendeu a dar turbo? É, mano. Nossa. Morremos, morremos. Aperta, aperta. Morremos. Não dá de jeito a apertar. Pode cair na água não, viu? Vai que vocês fizeram uma aposta, hein? Fizemos? Eu não lembro, não. Pera aí. Você não lembra da aposta? Eu? Tinha aposta. Hã? Você apostou que ele não ia ganhar? Eu apostei. Não fui eu que apostou. Foi você apostou? Foi ele. Eu lembro. Só porque você ganhou no outro, né? Vai que é você que tá dirigindo. Agora vocês estão em último e bem pra trás. Pula. Vira pro lado. Vira pro lado. Eles saíram da pista. Eles não conseguem voltar pra pista. É uma foda alheia. Quem escolheu? A pausa. Pera aí. Quem esconde? Ele não consegue sair. Aí? Aí. Morreu. A morte. Vai tomar a mão. A gente vai alcançar ainda, filho. Aí, aí. Aí. Qual a chance? Olha onde você tá atrás do mapinha. Não, mas dá. Mas dá. Tem que acreditar. E você tá na primeira volta, eles estão na segunda. Ixi, tá igual. Só tô, tipo, acabando, né? Acho bom eu dirigir. Esperança. Vocês se mataram de novo. Joga um só. Vai, joga aí, joga aí, filho. Morri. Eu só vou torcendo. Vai, vai. Faz a torcida. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha. Eu tô torcendo. Vai. Não morro bonito? Não, não morri, não. Tá vendo como a culpa é dele? Se fosse eu jogando, ele ia estar ganhando. É verdade. Vamos lá. Olha no mapinha onde você tá. Ó, Julinho, ó. Eu vou te ir direcionando. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Pega, pega, pega. Eu caí na água três vezes. Eu caí na água três vezes, ele consegue tá atrás de mim. Aí, ó. Ó, você vai pra quinto. Você deu uma nobra. Vai, você tá em quinto. Você tá em sexto, bobão. Agora você passou. Agora você passou. Agora eu já voltei ao meu posto. Eu perdi de novo. Vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Tá.